Essa aqui ó, que é uma rua larga, uma avenida até, é a Caie Siete, em Bogotá, e é uma rua que antes era de carros e agora ela inteira de pedestre, fica do ladinho aqui da praça Simón Bolívar, que é um ponto super conhecido aqui de Bogotá. Essa é a catedral antiga aqui, e aqui um pouquinho da praça, onde você vê de tudo, principalmente pomba, é o que mais tem. Olha, o pombal.